Eu escolhi Coimbra porque Coimbra é a cidade dos estudantes. Tem uma universidade que se preocupa com os estudantes e dá bastantes oportunidades aos mesmos. Para além disto, situa-se no centro do país, o que faz com que todos nós tenhamos bastante contacto com todas as pessoas, de diferentes sítios de Portugal, e não só, porque existem muitas pessoas fora de Portugal que vêm estudar para Coimbra, que nos trazem as suas culturas e tradições, nos fazem enriquecer como pessoas. E ainda para mais temos a tradição de Coimbra, que é uma das mais bonitas tradições existentes no país, que faz com que cada estudante se sinta especial à sua maneira durante o ano inteiro. Eu acho que não fui só eu que escolhi Coimbra, acho que Coimbra também me escolheu a mim. Até não sei como é que eu disse. Por que é que eu não fiz isto em casa? Oh, que ideia! Como é que eu acabo? Ajudem-me! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!